e graça e paz meus amados e queridos irmãos eu me chamo Ronaldo Viana e você está no canal Ronaldo Viana se inscreva desde já no canal ative o sininho de notificações deixe o seu like deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares hoje nós iniciaremos um estudo um tanto quanto específico uma série de estudos que trata das sete leis de Noé em hebraico esse termo é utilizado que significa pacto aliança com os filhos de Noé é a expressão cheva mitzvot binei noar que significa volto a mencionar uma aliança um pacto de Deus com a humanidade de modo geral por meio de Noé isso significa que não se deve perder isso de vista segundo a tradição judaica a tradição judaica ela atesta estas sete leis e hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Noé as sete leis hoje nós falaremos da primeira lei de Noé a primeira lei é chamada de não adore ídolos isso significa que não se deve adorar nenhum objeto ou conceito físico como se fosse um Deus ou um ser divino propriamente dito é baseado no relato bíblico essas referências de Noé e os seus descendentes após o dilúvio onde eles são instruídos por Deus e não se envolver em adoração a ídolos agora esta proibição da adoração de ídolos é um tema central no pensamento judaico e baseia-se na crença de que existe apenas um Deus que é o criador e sustentador do universo de acordo com a tradição judaica a adoração de ídolos é vista como uma forma de cegueira espiritual que leva a corrupção tanto moral quanto a corrupção ética também a proibição contra a idolatria é encontrada em muitos lugares nas escrituras judaica inclusive entre os dez mandamentos dados a moisés no monte sinai por exemplo o livro de deuteronômio ele descreve sobre esta temática deuteronômio cinco capítulo cinco versículo sete oito diz assim não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem esculpida nem figura alguma do que há em cima do céu nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra não obstante nós também encontramos fora das escrituras um dos grandes escritores eh comentaristas eh comentaristas e pensadores judaicos como por exemplo o Rashi o Rashi é um comentarista francês medieval que eh explica que a proibição da idolatria é uma advertência contra o perigo da confusão espiritual abre aspas para o Rashi o versículo está alertando contra a idolatria que faz com que o homem guerre do verdadeiro caminho e adore o que não tem substância ou realidade trata-se de um erro grave que só pode levar a mais confusão e escuridão não somente o Rashi que o Rashi que foi um grande pensador medieval eh mas nós encontramos nas escrituras hebraicas nos escritos na literatura hebraica os sábios e comentaristas judeus eh muitas vezes eles eh expandem o significado da proibição contra a adoração de ídolos por exemplo o Talmud o Talmud no tratado de Sinedro 64 parte A ensina que até pensar em idolatria é proibido outro exemplo é o Rav o Rav disse certa vez mesmo aquele que só pensa em realizar a adoração a ídolos mesmo que não tenha realizado a a ação é passível da pena de morte isso destaca a severidade da proibição e a sua também importância na lei e no pensamento judaico que era uma ideia muito forte no pensamento e na tradição judaica é por isso que nós vemos diversos outros exemplos nas escrituras então a proibição da idolatria não se limita a ídolos ou objetos físicos mas também inclui é óbvio a adoração de conceitos abstratos como poder dinheiro dinheiro fama e etc um outro grande pensador e respeitado no judaísmo Maimonides um filósofo e estudioso judeu medieval explica em Mishneh Torá leis da idolatria nesse capítulo um versículo um que diz assim abre aspas para Maimonides esta lei inclui a proibição de crer em qualquer divindade que não seja o senhor mesmo que alguém não a adore de fato bem como de adorar ídolo de qualquer maneira e de agir como um meio entre os outros e adoração idólatra além de seu significado espiritual a proibição da adoração de ídolos também tem explicações práticas para a vida ética ao reconhecer o único deus verdadeiro e rejeitar os falsos deus somos chamados a reconhecer o valor inerente e a dignidade de todos os seres humanos independentemente de sua raça religião ou status social em essência a primeira lei de noé nos ensina a reconhecer o único deus verdadeiro e a dar é óbvio nossa devoção a mais nada ou ninguém ao apelar a rejeição dos falsos deuses e ao compromisso com uma realidade espiritual mais elevada enfatiza a importância da clareza espiritual e da vivência moral e ética então concluindo esta primeira aula nós percebemos que a primeira lei de noé dado a deusa noé segunda tradição judaica com base nas escrituras foi não adore ídolos que deus abençoe sua vida se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo em breve nós nos veremos na próxima aula